Hello, hello portadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo Colfane. Se você é fã de Miraculous, deve saber que a evolução de roteiro que está tendo na série atualmente é algo muito recente. Até porque algumas temporadas atrás, a gente tinha vários episódios que não acrescentavam em nada para a história principal, para drama dos personagens e nem para um desenvolvimento. Esses episódios são popularmente conhecidos como episódios filler, mas ainda assim alguns episódios conseguem ser muito bem executados e chamam a atenção com uma história muito boa, por mais que não converse com a principal. Então nesse vídeo eu separei aqui 4 episódios filler de Miraculous que eu gosto muito e que eu acho que são episódios que são filler, mas ainda assim são episódios muito bem feitos. Mas aí ficou curioso e quer se ver mais? Então se prepara e bora começar! Bom, antes da gente começar a falar de quais são esses episódios, a gente tem que entender o que é um episódio filler e o que significa esse termo. Esse termo de episódio filler, ele é utilizado por alguns fãs de anime, né? Ele é muito mais popularmente conhecido nessa comunidade e basicamente filler significa enchimento. Então em teoria seriam episódios de enchimento, são episódios que só estão ali para poder acrescentar mais episódios dentro de um pacote de temporadas ou algo do gênero. Esses episódios geralmente trabalham sim alguns personagens, desenvolvem algumas coisas, mas esse desenvolvimento ele não é amarrado com a história principal. Sendo assim, boa parte desses episódios filler, eles não acrescentam praticamente nada para a história e se acrescentam são coisas muito pequenas. Mas o episódio filler, dependendo do contexto e dependendo de qual série a gente está falando, é uma saída muito legal e que faz bastante sentido. Em Miraculous isso acontece há muito tempo, isso acontece desde a primeira temporada por motivos comerciais, porque Miraculous é uma série que é para ser transmitida em TV, então não pode ter uma sequência de episódios muito lógica, porque senão as crianças que assistem a série, que são o público-alvo, acabam se perdendo no meio de uma história muito complexa. Então eu quero que vocês entendam que ter um episódio filler não é algo ruim, ele só é ruim quando ele é executado de uma maneira péssima. E infelizmente essa segunda opção é o que sempre acontece com Miraculous, pelo menos boa parte delas. A maioria desses episódios que são filler em Miraculous simplesmente não tem como defender, porque são episódios que não tem nem um conceito por trás, eles se contradizem muito com até fatos que a gente já tinha meio que estabelecido episódios antes deles. A maioria deles são extremamente genéricos e não tem qualquer tipo de coesão entre o próprio episódio, às vezes eles falam alguma coisa no começo do episódio e no final já não faz muito sentido, ou até na própria temporada se não conversa, justamente comprovando esse ponto que esses episódios são episódios apenas para poder encher a temporada. E justamente pensando nisso é que eu vim fazer esse vídeo para falar de quatro episódios que eu acho muito legais e que eu me deparei esses dias e falei, caraca, esse episódio é um episódio filler. E o primeiro deles aqui dessa lista é o episódio Coruja Negra, o episódio da segunda temporada. Esse episódio ele introduz o diretor da Moclê, né, que é o diretor do colégio, e esse personagem até então não tinha muito destaque, esse episódio serviu muito para mostrar um pouco mais dele. E além disso a gente também tem um acontecimento muito importante, que não é muito trabalhado na temporada, eu acho que deve ter uma cena ou duas que eles voltam nesse momento, que é quando a Tiki e o Plague descobrem quem são os portadores um do outro. Isso é um negócio que se a gente fosse pensar hoje em dia, né, eu acho que se isso acontecesse na quarta, quinta temporada, ou pelo menos nesse contexto de roteiro que a gente está agora, esse assunto seria muito melhor trabalhado na história, porque é uma coisa que muda muita coisa e que tem várias possibilidades para você explorar. Mas isso acaba sendo esquecido e esse episódio que já não tinha muita relevância acaba realmente caindo como um episódio filler. Mas o que faz esse episódio ser muito bom, sem dúvida, é o akumatizado O Coruja Negra, porque pra mim ele é um dos melhores akumatizados da segunda temporada. Eu acho que ele foi o primeiro akumatizado que eu de fato gostei, que eu olhei e falei meu Deus, eu adorei esse akumatizado, meu Deus, eu adorei o design dele, eu acho que foi ali que eu virei a chave e falei pô, tô até mais animado pra ver os próximos akumatizados e ver se vai ter algum que vai ser tão bom quanto ele. Quando eu digo tão bom quanto, é tanto no visual, porque eu acho o visual dele muito bonito, mas também nos poderes e no conceito que ele tem, porque ele é todo baseado no Batman. Além disso, a gente também tem um certo conflito e aproximação de Lady Noir, que é algo que eu também quero falar aqui. Quando a gente fala de um episódio filler, não é porque ele é filler que ele necessariamente não vai ter nenhuma interação entre os personagens, porque o drama Lady Noir, ele é um drama de conhecimento geral até então, e que na segunda temporada ele é presente em praticamente todos os episódios. Só vai daí, obviamente, do roteirista e da galera que tá trabalhando por trás, pra que faça com que esse desenvolvimento, com que esse momento onde os dois estão conversando, seja legal dentro do episódio. Porque por mais que tenha muita discussão ali, por mais que eles se provem que eles são de fato uma dupla muito boa, isso se perde, isso se dissipa, e você não vê mais essa conversa e esse desenvolvimento que eles tiveram nesse episódio pro resto da temporada. Então, sendo bem sincero, é algo que me dói bastante, porque eles só é filler, porque eles esqueceram de amarrar praticamente tudo que aconteceu nesse episódio. Mas quando me falam de episódio filler, o primeiro episódio que me vem na cabeça é esse episódio, o episódio jogador 2.0. Esse episódio eu acho que ele é um filler bacana, mas não tão bom quanto Coruja Negra, porque ele é um episódio filler, que é filler mesmo. Ele não tem absolutamente nenhum fato relevante o suficiente pra continuar na trama, e também não desenvolve nenhum personagem a níveis igual o de Coruja Negra. Basicamente, nesse episódio, o Max é re-akumatizado em jogador, dessa vez agora com uma nova atualização nos seus poderes, onde ele tá ali participando de um jogo de luta, que é criado por ele, chamado Miraculous All Stars. Eu acho esse episódio muito divertido, porque eu gosto muito de episódios que fogem da batalha tradicional, que eu sei que muitos fãs gostam, mas eu particularmente não sou muito fã. Eu acho muito interessante quando o akumatizado, ele vai lá e enfrenta o herói de uma forma diferente do convencional, de lá simplesmente bater na Ladybug, bater no Cat Noir, utilizando um cajado que solta raio, ou sei lá o quê. E aqui é literalmente isso, sendo bem sincero, eu achava que o jogador 2.0 era uma espécie de marketing pra Zeg lançar um jogo parecido com esse, porque eu com toda certeza jogaria esse jogo sem pensar duas vezes. E é muito genial o quanto eles estão ali jogando, e se dedicando realmente, e colocando a sua vida literalmente ali em risco, e se submetendo a entregar os Miraculous, a forma que a Ladybug luta ali com ele, e ela consegue vencer o jogador usando uma miragem contra ele, é genial, é muito bem feito. E é legal também porque o próprio akumatizado, quando ele perde, ele aceita a derrota e fala, não, eu perdi, pode ficar aí com o meu objeto que tá akumatizado, e sem problema nenhum. Então eu acho que funciona muito bem esse episódio, ele é muito divertido de ver, e por mais que eu não acrescente nada na história. O outro episódio que é meu xodozinho da segunda temporada, é o episódio Rainha Repórter. Esse episódio eu acho muito lindo, eu acho muito bonito, eu não sei porquê tá exatamente, mas eu só tenho um carinho muito especial com ele. Eu acho que esse é outro exemplo de episódio filler, onde a akumatizada carrega, eu acho que ela é muito carismática. A Nádia é uma personagem bem sensual, na verdade, mas como akumatizada, eu acho que ela brilha demais. E o que me irrita, na verdade, nesse episódio, é que a gente tem coisas muito interessantes pra ser trabalhadas, a gente tem personagens com muito potencial, como por exemplo aquela chefe ali da Nádia, que simplesmente é esquecido pelo roteiro. Então pra vocês terem uma ideia, que na realidade muitos episódios acabam se tornando filler, porque os próprios roteiristas não trabalhavam tão bem com a história da série lá naquele momento, porque senão eles poderiam ter feito N continuações, e um roteiro muito mais coeso e complexo desde lá da segunda temporada. Esse episódio faz com que a akumatizada também saia muito do padrão que a gente tá acostumado, né, porque ela vai tá em telas, e ao mesmo tempo que ela tá ali, ela também não tá, e acho que é uma dinâmica muito interessante, e a Ladybug e o Cat Noir ficam desesperados, tem a Chloe no meio, é extremamente divertido também esse episódio. Mas ainda assim eu acho muito mais dinâmico a akumatizada, eu acho que ela se assemelha também bastante com a Lady Wi-Fi, que acaba saindo de telas via Wi-Fi, mas ela não, só precisa de uma tela que ela consegue ir passando de uma pra outra. A gente tem algumas discussões Lady Noir também, porque vai entrar em pauta se Ladybug e Cat Noir são um casal, e todo mundo falando sobre isso, e os heróis conversam sobre isso, mas não chega a lugar nenhum, porque é um episódio filler. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar desse episódio que é Psycomédia, eu sei que esse episódio é um pouquinho polêmico, esse episódio é uma coisa que me pegou muito nele, e que eu até já falei lá na minha análise desse episódio, é a animação dele que é péssima, mas eu não vou entrar nisso agora, porque eu acho que isso não faz um episódio filler bom ou ruim, quando a gente fala de episódio filler, a gente tá falando de roteiro, a gente tá falando de escrita, então acho que não tem muito a ver com animação, e como eu já falo mal da animação da série mesmo, em vários vídeos, não precisa de mais um aqui. O episódio em si, ele não tem grande relevância, ele apresenta um novo personagem, o Harry Clown, que é mais um dos trocentos personagens novos, que tem zero desenvolvimento. O Harry Clown, ele dá-lhe algumas informações sobre o passado do Gabriel, que vão ser útil só agora, na quarta temporada, lá no episódio 20, que a gente começa a fazer uma correlação, mas ainda assim, se a gente não soubesse disso, não é algo muito que ia mudar a experiência pra gente. É mais na realidade uma curiosidade, uma tentativa frustrada do roteiro, de colocar uma profundidade em algo que não tem. De uma forma geral, eu também acho esse episódio muito genérico, ver ele ou não não vai fazer qualquer diferença, só que ele é muito divertido. Eu acho que ele é o episódio de Miraculous, que eu acho mais divertido, e que tem um humor muito legal, tem mais um episódio da quinta temporada, que se eu não me engano é Paixão, que eu também acho bem divertido, e acho que ele se assemelha bastante. Eu acho que esse episódio tem piadas muito legais, mas ao mesmo tempo o humor é relativo, né? O que é engraçado pra você, não vai ser engraçado pra mim. Então as piadas são muito culturais, né? Na França, em inglês, tem piadas relacionadas pra aquele momento ali, e aqui no Brasil a gente tem uma versão brasileira muito bem feita. Isso só foi possível ser feito, porque o time pra humor nesse episódio é muito legal, tem muita liberdade ali do roteiro pra ser adaptado em cada país, então acho que isso faz esse episódio ficar rico, sabe, de alguma forma, que não seja acrescentando alguma coisa futuramente pra série. E uma coisa também que eu morro de rir, que eu acho muito legal, e que é um dos grandes motivos pra eu gostar desse episódio, é o fato da Tiki, da Marinette barra Ladybug ali, tá irritada e brava e gritando, e é muito bom, todas as cenas que ela tá extremamente irritada por absolutamente nada. Mas esse episódio ele não me cativa o suficiente pra eu ver ele mais de uma vez, por exemplo, é um episódio que eu vejo ocasionalmente, às vezes quando eu preciso fazer vídeo, tipo hoje pra fazer esse vídeo, então não é um episódio também que eu veria várias vezes, como Coruja Negra, por exemplo, que é um episódio que eu super assistiria várias vezes. Mas e aí, na sua opinião, tem mais algum outro episódio thriller que você gosta bastante, que você acha muito interessante? Bom, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E lembrando também que esse vídeo aqui, gente, é totalmente a minha opinião e minha visão sobre a série, se você discorda, se você acha que não é tão bom assim, pode também deixar nos comentários, eu quero saber de vocês. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você é novo ou novo por aqui, e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Espero vocês em breve, até mais e tchau!